Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje eu vou repassar o processo de animação do Eleven Second Plane, mostrando o processo que eu fiz da minha cena para o concurso desse mês. Então eu vou demonstrar aqui com uma personagem, até agora eu só animei uma personagem, vou animar outro personagem em seguida, mas isso aqui já vai ser o suficiente para que vocês acompanhem o processo para essa cena. Eu demonstrei brevemente a cena de um concurso anterior e aqui a gente vai ver a aplicação dos procedimentos nessa cena. Então aqui nós vamos repassar a montagem da cena com as bibliotecas e o ajuste da câmera, vamos verificar a gravação da referência e repassar as etapas de animação que eu vou tentar dar algumas dicas desse processo aqui para vocês. Então, abrindo aqui a minha cena do Blender, eu tenho aqui já um resultado renderizado que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um play. Você acha que é porque eu uso o F-word cada vez mais? Hoje? Bem, então para chegar nesse resultado aqui a gente tem várias etapas. Eu estou aqui com o arquivo já pronto, faltando apenas esse primeiro personagem, mas então para a etapa de planejamento eu imaginei dois personagens deitados na cama e conversando sobre o assunto. E para isso então eu tive que fazer a gravação das referências. Então antes de ter tudo isso aqui eu fiz a gravação das referências e depois eu fui atrás das bibliotecas. A referência que eu utilizei, eu me gravei, então eu tenho aqui uma imagem que eu já fiz a composição, eu vou inclusive colocar ela visível aqui, vou ocultar as outras coisas, vou ocultar o quarto, talvez deixar aqui do lado da Rain para que vocês possam ver ou fazer uma comparação. Então eu gravei as duas partes e depois eu juntei as duas metades do vídeo para que eu tivesse a interação entre as duas partes. Então eu vou dar um play aqui para que vocês possam ver a referência. A animação aqui está lenta porque eu estou fazendo a gravação do vídeo, né? Mas eu tenho aqui, eu vou colocar no modo de edição de vídeo, eu vou tirar o áudio para que vocês não enlouqueçam aqui quando eu deploy todas as vezes, né? Então eu vou tirar a opção Scrubbing e aqui a gente vai poder então passar sem que o áudio fique tocando toda vez. Mas então, para fazer isso aqui, eu fiz a importação da Rain e em seguida eu tentei posicioná-la aqui sempre de acordo com a referência da minha filmagem. e tentando analisar a minha referência sempre para identificar o que poderia ser transposto para o corpo dela. Por exemplo, aqui eu me gravei várias vezes e nessa gravação aqui eu tentei buscar as referências de coisas como a minha sobrancelha, a minha boca bem pressionada aqui, então tentei fazer algo semelhante nela aqui, tanto para as sobrancelhas dela, quanto para essa boca pressionada. Então, em outros momentos também, coisas que eu não saberia planejar se eu não analisasse o vídeo. Então eu tentei pensar no motivo da angústia dela e claro que eu não sou um excelente ator, não sou nenhum médio ator, eu sou só abaixo da média, mas aqui eu tentei pensar na ideia da inquietação dela e eu acabei reproduzindo isso com o piscar de olhos. Então, vocês podem perceber que se eu reproduzir aqui a minha cena, eu tenho a minha referência em que eu pisquei várias vezes. Talvez aqui que não esteja muito bem visível, né? Mas assim que ela fala do often, ela pisca pelo menos duas vezes antes de reagir a algo novo. Só que quando a gente vê esse resultado composto, a gente pode ficar com dúvidas de como chegar a esse resultado, porque a gente vai sempre trabalhar de uma maneira a construir blocos de animação, né? Então a gente vai sempre de uma animação mais blocada, com menos detalhes e a gente vai incrementando os detalhes com o tempo. Então eu tenho aqui uma janela do tipo NLA em que eu fiz a separação de alguns blocos de animação. Eu vou ativar aqui apenas uma action, que foi a minha primeira action, que eu chamei de blocking. E nessa blocagem, o que eu fiz foi apenas posicionar o corpo dela e marcar alguns frames. Então eu vou deixar aqui visível os bones dela, para que a gente possa vê-los todos aqui. Então eu tenho apenas algumas posições salvas e sem a interpolação. Se eu der play aqui, vocês vão ver que ela vai pular de uma pose para a outra. Então aqui eu não tenho animação de dedos das mãos, eu não tenho animação de cabelo, não tenho animação de rosto. Eu tenho apenas uma posição inicial, indicando aqui os movimentos mais gerais dessa personagem. Sempre olhando aqui a referência. E essa referência, caso alguém tenha alguma dúvida de como carregá-la, eu faço o seguinte, eu venho aqui e depois de gravar o meu vídeo, claro, né, eu venho aqui em Shift A e vou acrescentar uma imagem de referência. E nessa imagem de referência, eu vou navegar até a minha pasta das referências e vou escolher aqui um arquivo de filme. Então eu tenho aqui essa minha cena de atuação, que agora eu consigo carregá-la aqui na minha cena. Eu vou tirar o keyframe automático, porque ele está salvando keyframes aqui para a minha imagem de referência. E ao posicionar essa imagem aqui, vou movê-la no eixo Y para ela ficar lá atrás da personagem. Depois de carregar essa imagem de referência, eu venho aqui no menu Object Data e venho nos frames e preciso clicar em atualizar, porque por padrão o Blender só carrega 100 frames. Essa animação tem mais de 200. Então eu fico nesse botãozinho aqui, ele vai pegar todos os frames da imagem. Do meu filme, na verdade. Então, agora voltando aqui para o Higda Rain, eu... A gente vê o resultado. E depois que eu fiquei satisfeito com essas poses básicas, tá? Eu comecei a refinar, mas sem acrescentar muitos detalhes. Eu passei para a animação das curvas de interpolação e acrescentei as mãos e dedos para eles ficarem mais corretos, né? Eu nem tinha colocado um livro na mão dela ainda. Esse livro, eu não precisei nem baixar nenhuma referência, eu só modelei um cubo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Via Shift A, eu vou acrescentar um cubo básico, entro no Edit Mode e redimensiono ele. Redimensiono no eixo Y e no eixo X. Eu vou pressionar barra para a gente ver o resultado. E depois eu seleciono, pressiono no Edit Mode, pressiono 2 para selecionar as arestas. Seleciono essas duas aqui, pressiono Ctrl B para fazer um bevel, um chanfrado, né? E depois eu giro a rodinha do mouse para fazer uma curva aqui. E para fazer a parte de dentro do livro, eu vou, já que vai ser um livro fechado, esse aqui não vai ser animado, eu vou selecionar essas partes aqui e vou pressionar I, que é o Inset, que é equivalente à extrusão, mas só que ela ocorre aqui para dentro das faces. E depois eu pressiono S para fazer uma escala, para puxar ele para cá. Então daí eu já tenho um livro fechado que eu atribuí ele à mão da Rain da seguinte forma. Eu posicionei o livro aqui na mão dela e depois eu mantive ele selecionado, pressionei Shift, selecionei o bone que controla a mão da Rain e pressionei Ctrl P e fiz com que o livro fosse filho do bone. Porque agora, toda vez que eu movimento esse livro, deixa eu selecionar aqui, melhor, toda vez que eu movimento aqui a mão da Rain, o livro vai junto. E a outra mão, para que eu a anime junto, eu apenas movimento as duas juntas. Então eu coloco a outra mão aqui, por exemplo, e se eu quero animar as duas mãos, eu seleciono os dois controles e puxo, que daí eu tenho a sensação que as duas mãos estão segurando o livro. Isso aqui é uma maneira simples de fazer essa atribuição. A gente pode fazer outros tipos de atribuição também, como constraints. Então nós temos uma constraint que ela simula esse Ctrl P, mas com a diferença que ela é animável. Então eu vou pressionar Alt P e limpar essa transformação, que agora eu posso fazer o mesmo processo ao criar aqui uma constraint para esse objeto, o livro, e do tipo Child, ou seja, filho de. que eu vou fazer com que seja filho do livro da Rain, mas só que desse bone aqui, que se chama ik.rain.parent.r, é um nome enorme. Então a gente seleciona aqui o, na verdade é outro objeto, o Proxy, se ele não conseguir selecionar aqui, eu posso só fazer um duplo clique para copiar esse nome. eu colo aqui, porque agora eu seleciono o bone correto, ele vai desaparecer, porque ele vai para um outro lugar aqui, que ele vai perder a referência da posição. daí eu preciso clicar em Set Inverse, que daí ele vai voltar para a posição que eu havia colocado, e agora ele vai seguir a mão da Rain. O uso da constraint tem a vantagem de que a gente pode animar essa influência. Então eu posso, por exemplo, salvar um keyframe aqui nessa posição, por exemplo, eu posso animar a mão da Rain e em algum momento que ela quiser soltar esse livro, eu posso então trazer a mão dela para cá e nesse momento eu posso salvar a posição e a rotação do livro, por exemplo, vir aqui e salvar a influência como um e depois eu avanço um keyframe venho no livro e salvo agora a posição rotação escala visual, ou seja, o resultado da posição rotação escala que nós temos aqui e agora eu giro diminuo na verdade aqui a influência porque agora olha só, a gente tem o livro na mão da Rain só que daqui para frente o livro não é mais filho da mão porque a gente animou essa influência. então eu vou desfazer algumas coisas aqui vou tirar essas keyframes aqui do livro e vou reposicioná-lo aqui na mão então faço isso aqui e agora o livro acompanha a mão e depois de eu fazer essa primeira passagem sobre o corpo da Rain eu criei uma nova versão na verdade eu poderia só continuar alterando essa action aqui que eu salvei de blocking 1 mas eu criei uma nova versão para poder ficar mais fácil de demonstrar para vocês mas daí para jogar isso aqui para para o editor não linear basta eu clicar em pushdown como ele já está aqui eu estou apenas editando a action então eu vou pressionar o tab que eu saio do modo de edição dela eu vou desligar essa animação e vou ativar essa segunda trilha aqui que nada mais é do que essa aqui com as transformações que eu fiz então depois de fazer essa primeira etapa eu selecionei tudo pressionei control deixa eu sair daqui então eu vim aqui e mudei o modo de interpolação eu pressionei T e escolhi o modo BZ porque ao fazer isso aqui então agora o Blender nos dá essas interpolações que em alguns momentos nos ajudam e outros nos atrapalham então agora eu passei a editar o resultado com esses entremeios e acrescentar novas poses e o resultado ele está aqui nessa outra trilha que a gente vai ver que nem tem muito mais keyframes tem apenas alguns de correção e outros de ajuste então por exemplo eu posicionei melhor as mãos e os dedos então nesse momento eu liguei a camada dos dedos porque até então eu fiz a animação apenas com as camadas que controlam o corpo vejam que aqui eu não tenho nenhum controle do rosto ainda para não atrapalhar o meu trabalho então depois que eu fiz os ajustes dessas interpolações e dessas posições eu liguei aqui os controles dos dedos e gastei mais algumas horas aqui para fazer esses ajustes e aqui essa segunda parte inclusive eu tive que animar considerando o cenário o cenário por sua vez ele eu fiz por exemplo ela movimentando a mão aqui colocando ela sobre o travesseiro então esse cenário aqui é uma questão à parte que eu utilizei lá um quarto baixado do Blendswap que é um quarto bastante completo eu posso deixar essa referência caso vocês queiram utilizá-la mas esse quarto aqui eu fiz algumas modificações nele então depois de baixar esse quarto a primeira coisa que eu fiz foi excluir muita coisa porque ele é um quarto bastante completo com muitos elementos que não serão necessários e eu fui selecionando os objetos indesejáveis e os removi e por último uma coisa que eu fiz foi modificar os travesseiros então eu tenho esse travesseiro aqui que já está modificado que ele tem aqui esse amassado aqui que é para corresponder ao o peso da personagem então eu entrei no edit mode e só criei essa primeira parte aqui e posicionei ele mais para o lado e outra coisa que eu fiz foi criar um objeto do tipo lex que eu utilizei para deformar a malha aqui do cobertor porque eu queria que originalmente esse cobertor aqui deixa eu apagá-lo esse cobertor ele só está jogado aqui em cima da cama eu queria fazer com que parecessem haver personagens debaixo desse cobertor então então eu criei aqui um let's e shift a um let's e o redimensioneio para ocupar o espaço da cama como um todo e depois que eu fiz isso eu aumentei aqui a resolução desse let's se não me engano eu coloquei oito e depois de fazer isso então eu selecionei cobertor shift seleciono let's e ctrl p que o o blender pergunta se a gente quer uma deformação do tipo let's ao confirmar e ele foi para o lado porque ele já tinha um pai então eu vou pressionar alt p e ir para a transformação agora sim eu venho aqui e crio a deformação do let's novamente ele vai funcionar corretamente e ao fazer isso eu posso agora entrar no edit mode desse let's e selecionar partes por exemplo e movê-lo aqui para cima na região onde eu vou ter os personagens então eu posso dar a entender que eu tenho alguém aqui debaixo desse cobertor então também peguei os let's de cá e trouxe para cá de modo a dar essa sensação de que a coberta do lado de cá já está dobrado então eu fiz isso aqui algumas vezes salvei a minha cena e voltei para o meu arquivo de cena onde eu fiz a importação o link desse desse objeto aqui então é um objeto que eu chamei de quarto eu só agrupei tudo em uma collection e vim aqui no file link e naveguei até a minha cena posicionei a minha câmera com uma distância focal bem diferente do 50 que vem para o padrão coloquei como 100 porque isso aqui me permite fazer esse enquadramento aqui sem distorcer muito os personagens se eu mantivesse aqui o 50 eu teria que colocar essa cena muito mais próxima aqui e os personagens já ficariam um pouquinho mais distorcidos então eu prefiro o resultado aqui com uma outra distância focal então em seguida ao entrar aqui nas deixa eu selecionar aqui novamente ao selecionar o rig da rain a gente tem aqui agora a interpolação de dessa nossa cena e vocês podem perceber que a minha cena está pesada então eu tive que alternar a visualização do objeto então boa parte da animação eu fiz aqui sem o cenário eu só posicionei a rain e fiz isso aqui quando eu precisava de alguma interação com o cenário no caso a modificação a mão dela sobre o cobertor eu ligo a referência e venho aqui e vou desligar uma propriedade que eu tinha habilitado aqui que é o simplify aqui na primeira aba nós temos a opção de simplificar que ela é utilizada para reduzir o número de polígonos da cena porque senão ela vai ficar muito pesada mas aqui por exemplo onde há essa interação eu preciso dessa suavização posicionei aqui os dedos e a mão da rain para ficar repousado sobre a coberta uma vez que eu fiquei satisfeito eu ligo novamente o simplify para que eu consiga navegar na minha cena com mais leveza então depois de fazer o posicionamento aqui do corpo dela sempre tentando deixar muito próximo da minha referência depois que eu fiz isso aqui eu deixei mudo inclusive a minha cena eu coloquei numa posição em que elas estivessem olhando para frente e daí eu desabilitei essa essa trilha de animação e criei uma nova action que eu que é a action que eu usei para a boca da personagem e aqui eu cuidei apenas da sincronia labial já utilizando a separação dos fonemas que eu já havia criado então aqui nós temos então eu tenho aqui a animação apenas da boca dela eu não animei nem a parte superior aqui do rosto eu tentei me focar aqui na as posições da boca dela e fiz várias versões até ficar satisfeito com o resultado e inclusive em alguns momentos eu liguei aqui a animação do corpo para que eu verificasse essa essa pose da boca com a posição corporal dela porque em alguns momentos eu precisava aumentar a ênfase de um fonema ou um fonema que ficava legal de frente não ficava bom virar então daí eu fiz esse passo de animação para depois então depois que eu realizei a animação do corpo e da boca eu passei para a animação dos olhos que aqui então eu cuidei de fazer a animação apenas das sobrancelhas e dos olhos então eu desabilitei as outras camadas de animação liguei apenas os controles de rosto e me dediquei a fazer essa parte aqui sempre aí colocando a referência mais próxima então coloquei a minha referência bem perto aqui do do rosto da personagem para conseguir então fazer o posicionamento das sobrancelhas o piscar dos olhos e a direção do olhar e em relação a direção do olhar aqui eu nem utilizei muito esse recurso porque ela está um pouquinho mais longe mas é útil fazer a animação do controle dos olhos eu vou manter apenas ele selecionado é útil em alguns momentos a gente tirar a interpolação para que a gente tenha um movimento que é o movimento da que é tecnicamente chamado de sacada que é aquele movimento rápido dos olhos em que a córnea vai de um lado para o outro rapidamente então esse movimento rápido aqui a gente pode fazer e simular ao se retirar a interpolação selecionando os keyframes pressionando T e colocando interpolação constante depois de fazer as piscadas aqui tentando refletir a animação da cena então aqui nos momentos de maior tensão da personagem eu fiz algumas piscadas extras então eu pisco aqui umas três vezes mais ou menos e a gente tem momentos muito comuns em que os personagens piscam e que aqui eu tenho tanto uma razão emocional quanto uma física a emocional é que ela ficou triste ao constatar que poderia ser porque ela fala muito palavrão mas aqui também além dessa constatação há um momento em que ela vira a cabeça então para isso é útil a gente piscar os olhos dos personagens então a gente tem esse motivo físico que é a mudança de foco como aqui então a gente tem ela o pensamento dela e a virada da cabeça para cima e aqui a gente tem a virada da cabeça dela para o outro lado e notem que a gente faz uma antecipação de uma virada de cabeça com os olhos então olha só um frame antes da cabeça começar a girar a gente gira os olhos então a gente indica com os olhos para onde ela vai girar e daí ela pisca os olhos e vira para o lado então isso aqui é uma maneira de a gente construir essa antecipação com o olhar e vejam que tudo isso aqui a gente vai fazer em camadas então eu já tinha um movimento da cabeça eu apenas movimentei os olhos um frame antes da cabeça para fazer essa antecipação e depois então de fazer vários passos sobre essa animação facial só então eu habilitei a animação dos cabelos que daí eu liguei a camada dos cabelos desliguei a do rosto e aqui eu só animei um bone porque isso aqui eu usei uma animação cinemática direta e para esse caso aqui eu nem precisei animar todos os bones eu pude animar apenas esse aqui que controla a base girando ele então eu fui tentando acompanhar o movimento da personagem fazendo movimentos oscilatórios então se eu pressionar ctrl tab aqui no action editor a gente vai entrar aqui na edição de curvas e vocês podem perceber que eu tenho basicamente um movimento oscilatório então as minhas curvas se eu colocar a visualização delas aqui eu tenho aqui essa oscilação ela sempre vai fazer isso aqui porque ela está reagindo aqui ao movimento da cabeça dela então por exemplo ela começa a virar a cabeça dela para o lado eu faço aqui um follow through que é essa esse movimento de atraso aqui para depois que a cabeça dela chega no limite a franja ela continua o movimento por alguns frames ela vai até lá na frente e volta e fica fazendo esse movimento pendular esse movimento pendular então a gente consegue realizar aqui a gente está vendo o resultado mas a gente realiza com essas oscilações das curvas então ela sempre fazendo aqui uma oscilação então ela nunca fica 100% parada ela no máximo ela diminui a intensidade dessa oscilação então aqui em que o a cabeça dela está parada a gente tem uma diminuição da intensidade dessa oscilação em que ela virou a cabeça com uma maior velocidade e a franja ela vai acompanhando e perdendo essa velocidade com essa oscilação até ela fazer um novo movimento com a cabeça e tudo continuar novamente então esse tipo de movimento aqui a gente também faz posteriormente é a última das coisas a serem feitas tá então com isso a gente tem a nossa a nossa cena aqui que pra testar a minha a minha animação pra ver se ficou legal eu faço algumas configurações eu venho aqui nas propriedades de render e escolho um formato de arquivo de vídeo então ffmpeg vídeo e na codificação eu escolhi um container matrósica que é o mkv eu poderia escolher o mp4 também ou qualquer outro mas isso é um matrósica ele é bom porque ele permite ele é mais suscetível a mais resistente a erros de codificação e por fim eu coloquei o codec h264 pra vídeo e o de áudio é importante a gente colocar um codec de áudio porque eu tenho aqui a minha trilha de áudio e ao ligar isso aqui agora quando eu desabilito a minha vista de objetos não renderizáveis como o ligue por exemplo lâmpadas e tudo mais então eu desabilito isso aqui eu também fiz um ajuste da visualização então eu estou aqui na visualização sólida nessa visualização geralmente a gente tem aqui os brilhos e esses brilhos eles chamam muito a atenção então eu venho aqui nas propriedades do shading e desabilito a propriedade specular que daí a gente vai poder prestar atenção apenas no personagem sem aquele brilho chamando muita atenção por fim agora eu venho aqui no menu view e clico em viewport render animation que eu vou então fazer o playblast uma renderização apenas aqui dos meus elementos da cena eu não vou usar uma renderização completa porque isso aqui vai ser apenas para pré-visualização eu vou desabilitar ou simplificar para que a gente possa ter as malhas corretamente dispostas com todas as suas subdivisões e agora eu venho visualizar e viewport render animation que ele vai processar até o frame final que é o 266 no meu caso aqui e quando ele terminar agora eu venho aqui em render e view animation que é isso aqui que a gente tem a gente pode clicar e arrastar aqui para ir para frente e voltar e espaço para dar play então gente essa aqui é a etapa de animação de uma das personagens eu vou fazer o personagem final para poder enviar lá para o Eleven Second Plan e eu vou deixar a nossa pasta completa aqui com a animação as referências e inclusive as propriedades de render que é o que a gente já viu na aula passada eu vou fazer a renderização dessa cena aqui excluindo o cenário então eu vou criar uma nova view layer para o cenário porque ele não precisa ser renderizado a todos os frames e outra apenas com os personagens porque eu vou fazer a composição disso aqui posteriormente para tornar a minha animação mais ágil certo e então pessoal caso vocês tenham algumas dúvidas podem escrever no fórum que a gente conversa por lá e a partir da semana que vem a gente vai então encerrar esse projeto do Eleven Second Plan e entrar em um novo tipo de projeto e de animação a gente vai ver conteúdos novos para disciplina bem então obrigado pessoal e até a próxima aula e aí e aí